Vamos falar para vocês um pouquinho de um acessório um tanto inovador, os aeradores, que basicamente servem para acelerar o processo de respiração do vinho, aerar mais rápido, substituindo a função de um decanter, onde a gente precisa de mais tempo para servir. Com esse aqui a gente tem a aeração instantânea do vinho. Você encontrará esses dois modelos, uma versão mais compacta, nela acompanha um suporte para o aerador e uma pequena peneirinha para segurar a borra do vinho. Nesta versão completa, além do suporte tradicional, temos um outro suporte que facilitará bastante o serviço, pois ele ficará suspenso e o vinho será servido diretamente na taça, evitando assim que a gente tenha que segurar com uma mão e servir com a outra. Este é um modelo com um design extremamente diferenciado e muito elegante. É feito totalmente em acrílico. Ao servir o vinho, ele passará primeiramente por essa pequena peneira e se depositará neste recipiente. Com a pressão da própria gravidade, com esses dois dutos, dois buraquinhos onde ele irá sugando o oxigênio que está ao redor, o vinho se mescla com o oxigênio, servindo aerado na taça. Vamos mostrar para você como funciona. Já este modelo, o serviço fica mais fácil ainda, contando com o apoio deste suporte, servindo diretamente na taça sem precisar segurar o aerador com a mão. Tchau! Tchau!